O que é isso? Eu me sinto muito assustada. Nem todo mundo encontra alguém como mim. Eu vejo muito do meu pai e do meu pai. O meu pai também é muito obstinado. Mas ele é obstinado que se trata de pessoas próximas. Eu vejo muito o bispo como uma pessoa extrovertida e que fala que pensa muito social e amigável. Eu vejo muito o bispo. Sega, Chiu, Sega